Imobilizamos cinco barcos, cinco barcos, pega-te os cacarecos e sai daqui, menta. Eu vou pegar e ver de novo. Sai! Seja bom, sim. Tá, tá bom. Não, não. Você viu o que eu vi? Blackburn. Olha só. Esse cara é uma lenda. Ele é tipo assim, tipo, tipo o dono da bola. Aí, cabouro, aponta o fragmento. E vê a mágica acontecer. Droga. Joga. É o Decebo de volta. Decebo de volta. Decebo de volta. Vá atrás comigo. Vá atrás comigo. Espírito de volta. Espírito de volta. Nojo. Contemplem a eterna glória. E Deadfire. Aquele que tem os termos de ação. O cara tá caduquinho. Ele não vai noscar, gente. Eu exijo que essas portas abram. Eu exijo que essas portas abram. Fogo. Eu disse fogo. Eu disse fogo. Ah, carinha. Ah, viola em mim. Espere um pouco aí. Tá coçando, arranhando. Tá enverrojada, minha bunda. Ah, o pessoal do museu vai ficar furioso. Tire, Nick. Temos que pegar aquele avião. Isso. Eu estou numa missão. Melhor fim. Mas eu esqueci qual é. O que vocês querem? A gente só quer conversar. Eu não tenho tempo pra conversar. Estou numa missão. Eu sou um guerreiro poderoso. Em que planeta eu estou? Terra. Terra? Nome horrível para um planeta. Eu vou chamar de lixo. Planeta lixo. Me digam, ainda está acontecendo uma guerra civil de robôs? Quem está vencendo? Os Decepticons. Ah, eu mudei de lado. Sou o Autobot. Mudou de lado? Dá pra fazer isso? É uma escolha. Você tem que pensar muito pra tomar essa decisão. Ser Decepticon é muito desgastante. Cultivar o ódio é cansativo. Quer dizer que você não tem que trabalhar pra aqueles Decepticons miseráveis? Se deixassem os Decepticons à vontade, eles destruiriam o universo. Eu mudei de lado, para o lado da deusa guerreira. Qual é a mãe? Vai matar outro, mané. O que você estava dizendo? Que meu nome é Jetfire. Presta atenção. Faz-me analisar. Ih, acordou aí. Tadinho, que estranho. Eu sou um robô problemático, eu sei. É a culpa da minha mãe. Meus ancestrais viveram aqui durante séculos. Meu pai, cara, ele era uma roda. Uma primeira roda. Sabem que ele se transformou? Não. Fez nada. Mas ele viveu com muita honra, dignidade e maldição. Porcaria! Eu acho que ele se transformou. Meus propulsões estão danificados. Que saco! Eu acho que a gente pode se ajudar. Você sabe de coisas que eu não sei. Eu sei de coisas que você não sabe. É sério. Eu acho que ele não sabe de nada. Eu acho. Eu podia fazer isso o dia todo. Está vindo em ondas na minha cabeça. Esses símbolos estão na minha mente. Olha só, isso aqui está na minha cabeça. E é isso que o Megatron quer. É ele e alguém chamado Fallen. Fallen? Eu conheço ele. Ele me deixou enferrujando aqui, o primeiro Decepticon. É horrível trabalhar para ele. É sempre apocalipse, guerra, crise. Essas inscrições fazem parte da missão que Fallen me ordenou. Agora eu lembrei. Eu tenho que achar a ponta da adaga e a chave. Peraí, ponta da adaga e a chave? Não tenho tempo para explicar, Flash. Segure firme. Vamos fazer uma viagem. Fiquem quietos, por favor. Não foi tão ruim assim. Só espero que ainda seja o mesmo planeta. Ai, chumaxuca.